Ele veio de Sírios e trará pra gente hoje nove características que são comuns entre os sirianos. Será que você também é um siriano? Ou será que você tem alguém na sua casa que seja um siriano? Olá gente, tudo bem? Hoje estarei trazendo a segunda parte do vídeo que gravei com Emmanuel e hoje estaremos falando sobre as características dos sirianos. Você lembra do Emmanuel? Você já assistiu a primeira parte? Se você não assistiu, eu vou deixar no card aqui. Eu acho que seria muito legal primeiro você assistir o vídeo onde o Emmanuel conta sobre o corpo dele, que ele deixou lá em Sírios, que ele ainda cuida, ele volta pra lá pra alimentar o corpo. Então assim, é muito interessante primeiro você assistir a primeira parte. E hoje estarei trazendo pra vocês as nove características que ele vai trazer pra gente sobre os sirianos. E aí assim, eu acho que você com certeza conhece mais sirianos, né? Com certeza. E eu tenho aqui em casa um siriano e é por isso que é muito engraçado. Eu te mandei as características, né? Algumas características, né? Só pouquinhas. Pra as pessoas poderem tentar se identificar um pouquinho com os sirianos. E ah, eu dei tanta risada quando você me mandou os feedback. Foi muito legal. Mas assim, a gente vai tentar passar aqui nove características. Aí a gente comenta um pouquinho sobre elas. E aí você explica se realmente as pessoas conseguem se identificar ou não, né? E você como um típico siriano, né? Você vai poder falar se realmente é assim ou não. Tá bom. Primeira característica. São seres espirituais. Aí eu coloquei assim, e na maioria das vezes, descomplicados. Porque você me falou assim, não são todos que são descomplicados. É, é isso. É porque assim, né? Quando eles vêm pra cá, muitas vezes, essa adaptação com a psicosfera da Terra, e por sermos seres assim, ó, mais sensíveis a várias questões energéticas, né? Então, muitas vezes, a questão do ser complicado ou descomplicado, não é uma questão exatamente nossa, da nossa personalidade. Mas é pelo que nós absorvemos com facilidade no nosso meio. Entende? Então, nós temos uma facilidade de absorver energias do meio. Como uma questão de uma faculdade mediúnica, né? Que é o padrão. Então, a gente vem com isso bem aflorado. Sim, sim. E até que a gente realmente entenda, domine isso, vai um bom tempo, né? Então, a gente acaba sendo realmente aquela pessoa que pode ser colocada como bipolar, às vezes, estar alegre, depois estar fechado, né? Então, tipo, isso faz parecer com que seja uma pessoa mais complicada, né? Mas é interessante, porque se a gente, muitas das coisas que eu vejo, né, dos serianos, a gente consegue fazer uma boa analogia com a mediunidade em si. As pessoas que têm a mediunidade, ainda não entendem, não vão atrás, não estudam, não dominam. É muito parecido, né, várias questões, mas é por essa questão da sensibilidade. Então, o seriano aqui, ele tem mais sensibilidade, ele entende? Eu, muitas vezes, assim, hoje em dia, eu já consigo, né, sentir, às vezes, até quando eu passo assim, eu nunca mais tive vontade, assim, por exemplo, de ir em balada ou sair. Mas, às vezes, quando eu passo perto, eu já sinto a energia. Eu passo assim, passo de calma, eu já sinto, assim, uma energia diferente. Então, comigo não ressoa mais. Então, mas por quê? Porque eu aprendi já hoje, já senti, observar, ver o que é, o que não é o que vale a pena, entende? Sim, sim, sim. E isso é muito importante, porque isso é um processo de autoconhecimento, né? É um processo de autoconhecimento dessa sensibilidade, não o autoconhecimento do seriano, né? Mas, até porque, no primeiro momento, o seriano vai saber, ah, é, tá, eu sou médium, tenho que trabalhar, isso, tal. E sabe que é seriano, entende? Então, é isso que é interessante, né? Essa questão de ser complicada ou não, é muito em questão dessa sensibilidade que a gente traz de lá. E assim, principalmente com música. De ouvir música, assim, nossa, não aguento mais a tira, isso aqui e tal. E realmente ficar assim, ficar irritado. Sim, não ressoa mais. É, eu tenho umas coisas, assim, que são muito específicas, assim, com sons muito abruptos, assim, sabe? Uma corda de parte, uma coisa, assim, nossa, que me dá um negócio, assim, que não é um susto. Ele me dá uma irritação, assim, sabe? Como se fosse algo, uma agressão, como se fosse uma agressão, assim. Eu entendo. É muito interessante, assim, né? E eu até, bom, depois eu falo dessa outra parte, né? Mas é com relação que eu fui computando e eu entendo que eu tenho um nível de autismo, né? Que é o tipo, que eles falam, tem vários tipos, né? Mas é um tipo de alta performance, né? Porque eu posso falar comigo e tal, né? Eu não sou tratado. Mas o nível dela é um nível mais baixinho, assim, né? Eu tenho várias coisas do autismo que nunca, eu parei assim. Hoje, assim, depois de adulto, depois de muito tempo, que eu peguei e comecei a traçar, assim. Nossa, eu tenho isso, 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 isso. Que é tipo coisa do autismo. É muito interessante, sabe? Assim, coisa do toque, um suporte, assim, que é o toque leve, assim, sabe? O paciente, nossa, começa a me dar uma agonia, assim. E eu não gosto da autista, ele gosta da pessoa, assim, não, cara, né? A coisa mais forte, assim, aquela massagem, assim, esse levezinho, agoniando, assim. Eu não, sabe? Então, é muito interessante, né? Eu achei, assim, muito interessante você ter falado no começo de quando você era criança. Porque o meu marido, é o meu marido que é siriano, né? E ele, quando ele era criança, você sabe que ele repetiu na pré-escola, porque ele era uma criança diferente. E a professora achava que ele era uma criança super atrasada, queria mandar para uma escola especial, ele não falava, né? Então, assim, ele tem também algumas características que você comentou de você. E, assim, em questão de música, você falando agora de música. O meu marido, às vezes, ele escuta uma música, ele consegue me falar tons ou alguma batucada que tem ali que eu não escuto e ele escuta. É, e isso é muito comum, assim, a menos que exista algum processo físico que tenha acontecido, né? Estourou um tímpano, a pessoa, ou ele tem um karma e nasceu já com algum problema auditivo, né? Mas o siano normal, assim, padrão, que não tenha algo a mais, ele vai sim ter uma audição muito aguçada, né? De ouvir coisas distantes, mas também, exatamente o que você falou, ele consegue distinguir os timbres, ele consegue distinguir os sons que existem dentro de uma coisa, entende? Isso, e a única coisa que acalma o meu esposo, assim, quando ele está meio estressado, é a música. E as músicas precisam ser músicas especiais mesmo, sabe? Com tons bem de frequência alta. E, assim, nossa, é muito, por isso que essa característica aqui, para mim, é bem siriana mesmo. Essa característica já desde criança, de que são diferentes, por causa da espiritualidade. Nossa, é incrível. Bom, eu tenho aqui a segunda característica, né? E essa também eu tive que mudar um pouquinho aqui. A primeira impressão que passa são de pessoas estáveis e que emanam muita paz. Assim, quando você olha para um siriano, você fala, nossa, tão quietinho, né? Assim, tão bondinho. E aí você também falou, hum, não são todos. É, é, porque assim, né? Mas as aparências enganam. Isso. É, porque o que acontece, né? O siriano, ele primeiro, assim, ele tem uma coisa que é a verdade dele, né? E muitas vezes ele vai brigar até o fim, quando ele sabe que tem algo que está injusto. Ele tem um senso de injustiça muito forte. E ele entra em briga mesmo e vai para o pau e tal. Se tiver, então, tipo assim, covardia, coisa e tal, nosso. Não é tolerado assim, sabe? É. E uma coisa que também é com relação a isso, dessa suposta paz e tal, é assim, ó. A gente tem que entender que lá nós temos um corpo grande. A energia é muito mais sutil. A liberdade gigantesca. Não tem ninguém te mandando, te fazendo, né? Te controlando. Não tem isso. Aqui na Terra, é tudo bem diferente. A gente é num corpo menor, então já está mais suprimido. A gente tem que seguir um monte de leis e regras, pessoas que dizem o que fazer, como fazer e tal. Enfim, né? Energias e tudo mais. Então, os sirianos, eles têm, em fases da vida dele, até que eles realmente consigam, né, centrar a energia, que eles vão precisar extravasar. Eles precisam, assim, porque eles vão, eles chegam no limite dessa compressão de várias coisas, entende? Mas são fases. Então, por mais que às vezes apareça que a pessoa está ali assim, ah, quietinha e tal, mas ele vai, em algum momento, querer pegar e chutar o pau da barraca assim, mas depois vai passar. Não é uma coisa que ele entre e fique, entende? São fases. Mas, e ele mesmo, né, ele mesmo já coloca assim, ah, esse ano eu vou curtir. E termina o ano, ele para e não volta. Aham. É assim, ele tem uma coisa muito forte nessa definição das coisas que ele vai fazer, entende? A menos que ele não acredite muito, mesmo naquela coisa que ele está falando assim, por exemplo, é assim, ah, tá, ah, esse ano eu vou construir minha própria casa, com as minhas mãos. Mas ele sabe que não é tão simples, né? Ele fala assim, mas não é uma coisa que ele vai levar tão a ferro e fogo, entende? É, é. Agora, coisas que são assim, mais partíveis, que são mais perto do chão, assim, e quando ele fala que ele vai fazer aquilo, ou que vai durar aquele tempo, vai durar aquele tempo. É verdade. E aí é legal, assim, eu falei que as aparências enganam, porque todo mundo que vê eu e meu marido um do lado do outro, né, olham para a gente e falam assim, nossa, essa menina é hiperativa, né, nossa, ela não para. Agora, ele, né, tudo quietinho, não gosta de festa, não gosta de balada, você acredita que é o contrário? Eu sou, assim, super ativa com a minha mente, criatividade, projetos, eu sou muito ativa, né, mas, assim, interiormente, eu sou muito mais calma que o meu marido, eu sou totalmente tranquila. Ele, não, ele já gostava de balada, ele gostava de dançar, estava assim, todo... Sim. Nossa, como as aparências enganam. Mas, assim, realmente, ele é assim, assim, ele é mais da paz, mas é assim, do jeito que você falou, realmente. Aí tem a terceira característica aqui, ó. Amam improvisar com liberdade, portanto, não gostam de planejamentos. Fui corrigida quando eu escrevi sobre isso, ele falou assim, a gente não gosta de estrutura, de planejamento, a gente não gosta, porque a gente precisa de liberdade. É assim mesmo? Isso, é. A liberdade é o supra-sumo da paz, entende? Sim, sim. A paz, ela está muito associada com a liberdade. E a liberdade é no sentido de eu poder me expressar. Obviamente, ainda aqui na Terra, é tudo, assim, muito misturado, esses conceitos, porque primeiro tem as pessoas que confundem liberdade com libertinade. Sim. E acho que, sei lá, uma pessoa está entrando num relacionamento. Aí a pessoa me fala assim, olha, eu gosto muito de liberdade. A pessoa, hum, esse aí já quer sair pegando todo mundo, não tem nada a ver. É uma liberdade de mentalidade, de pensar, de poder expressar, assim, que o outro te julgue, te critique ou te diminua, entende? Na verdade, é um desapego. É um desapego. A liberdade de você poder não ser controlado, entende? Porque essa questão do ser controlado, tipo assim, a pessoa vem pra você e fala assim, ah, veste essa roupa, usa esse perfume, mas nunca tente fazer isso com um siriano. Você vai se dar, ah, tipo... É verdade, gente, é verdade. É. Ele tem as... Assim, ó, ele pode até chegar, né? E, claro, se o que você sugeriu, ele vai chegar assim, pô, gostei do perfume, vou usar. Bom, se ressoar com a vontade dele e tudo bem. É, claro. Agora, se chegar assim, ele fala assim, não, não gostei, não vou usar essa roupa, não vou usar esse perfume, não vou entrar em algum lugar, porque fica bom, entendeu? Entendeu? Porque, tipo, não tem... Ele tem os gostos muito bem definidos. É verdade. E, assim, a gente gosta, sim, de agradar as pessoas pra que elas se sintam bem, se estão confortáveis, né? Porque elas tenham, assim, eu, pelo menos, tenho esse pensamento de que as pessoas tenham um bom momento, uma boa lembrança daquele momento que estão ali juntos, né? Mas tem, bom, vão existir limites, né? Vão existir coisas que a gente não vai abrir mão, que a gente não vai permitir alterar... Assim, ó, se for coisa mesmo de valores, aí pode esquecer, né? Os valores mesmo, aí pode esquecer, assim, aí não vai mudar de jeito nenhum, né? Durante um tempo, a gente... Assim, ó, ah, e quem, em algum momento, tá? Alguém tentar ir contra, se um senhor tenta ir contra algumas dessas verdades, desses valores, nossa, ele vai ficar muito mal. Ele vai ficar muito mal, assim, no dia seguinte, assim. Ah, que não devia ter feito, ou não devia ter brigado, não devia ter tingado, ou não... Enfim, qualquer coisa tenha feito. É muito forte, por quê? Exatamente o que eu falei lá no começo. A única coisa que rege um siriano, claro, sirius, é a consciência. Sim, e eles são bem conscientes dessas coisas. Sim, se você vai contra isso, obviamente, porque aqui na Terra você tá imerso, né? Sob várias energias, vários contextos. Se você, por algum momento, começa a ir contra algum desses valores, certamente você vai criar, assim, uma energia bem densa de culpa, de remorso, e você vai querer ir atrás pra corrigir, pra arrumar aquilo que você fez. É isso mesmo, nossa, muito, muito isso. Incrível. Bom, expressar as emoções com transparência é um desafio que precisa ser aprimorado a cada dia. Como você disse, é cada caso é um caso, né? Mas eu acho que, assim, até a pessoa conseguir essa consciência, ou se relembrar dessa consciência, ela vai ter um pouquinho desse desafio, né? De conseguir se expressar com transparência. Ela vai reprimar um pouquinho as emoções? É, então, eu vejo da seguinte forma, né? Como, por exemplo, eu, né, como seu marido, eu fui falar só com quase três anos de idade. Por quê? Porque eu observava as coisas. Observava. Então, essa questão do observar, ele tem muito a ver, porque o Ciana gosta de entender as coisas, como elas funcionam. Isso vale para sentimentos e emoções. Não é simplesmente assim, ah, isso aqui é a raiva, ah, isso aqui é a tristeza. Tá, mas ele quer entender, primeiro, de onde veio? Por que que veio? Qual o sentido dela estar aqui? O que que ela vai me ensinar? Né? Então, assim, Só que, se você mexe com algumas alicerces, né, que são esses valores, são muito fortes, né, é, você pode, ele pode vir a ter uma reação mais explosiva, mais energética, né, mais enérgica, com relação a isso, mas, normalmente, ele vai tentar, num primeiro momento, entender, né, o que que aconteceu. Tem, assim, ó, E, mais uma vez, vai depender muito de Ciano para Ciano, em que momento da vida que ele tá, aqui na Terra, o quanto que ele já aprendeu, o que ele transcendeu, né, é, e isso vai mudar muito. Então, esses aprendizados que ele vai tendo, né, com relação a, ah, eu consegui controlar melhor as minhas emoções, é um processo que, tudo isso que a gente vê aí até para os seres humanos, meditação, é, você se utilizar para fazer energias, com alimentação, fazer terapias, tudo isso, porque, assim, ó, na verdade, quase tudo que a gente, a gente vai falar, assim, que a gente vê com relação aos Cianos, ela é aplicada a todos os seres, né, não é uma coisa, assim, só do Ciano, né, no sentido de quando você está com aquele problema. Então, assim, quando você vai atrás, de você ser mais tranquilo, você conseguir pensar mais, ou seja, você está desenvolvendo mais o seu sistema anímico, né, você está trabalhando mais o seu sistema parasimpático, né, então, você está trabalhando mais esses lados, através de várias questões, terapias, alimentação, meditação, enfim, o que for, contato com a natureza, você começa a pensar mais nesses sentimentos, e a cereja do bolo de tudo isso é, novamente, a liberdade. Por quê? Porque é exatamente como você trouxe, é o desapego, porque nós não temos controle sobre o que o outro vai sentir, o que o outro vai falar, vai fazer, não tem. A partir do momento que você realmente entende e canaliza isso, você entende que você não pode, primeiro, se tornar responsável, né, pelo que aquela pessoa decidiu sentir, aquela pessoa decidiu pensar e falar e agir. não tem como, você pode fazer o teu, né, a sua parte, né, então, e daí, nesse processo, você pensa, tá, vou fazer a minha parte, tá, eu fui o responsável por aquela pessoa ter feito aquilo? Uhum. Então, tá, você vai lá, se desculpa, fala, explica e tal, né, e conserta. Quer dizer, você tenta, mas você não, e isso também é um outro processo que acontece. num primeiro momento, tem muitos diângulos que vão ficar desesperados para eu resolver a situação. Uhum. E perdoar, porque tem isso aqui e tal. Depois, nesse processo de evolução, você começa a entender, e eu sei, não, olha, eu fiz minha parte, eu fui lá, me desculpei, expliquei, o porquê e tal, que eu tinha feito aquilo, ou pensado isso e tal, não sei o quê. Agora não tem mais o que fazer, eu vou soltar. Agora não tem. Então, esse soltar, né, que é exatamente o desapego, né, porque mais você antes tem que ter feito a tua parte, né, porque daí você entende. E esse processo é realmente algo que muitas pessoas na Terra têm, né, e sofrem, assim, que fica, que eu falo que é a síndrome do pisciano, né, assim do pisciano que eles ficam sempre assumindo todas as culpas, né, qualquer coisa, cara na folha, ah, meu Deus, o que foi minha, né, então, tipo, e é um processo tem que trabalhar, porque a culpa era muito densa, a culpa, e a pessoa fica o tempo todo tipo, indo culpa para ela mesmo por qualquer coisa, você não vai sair do chão, né, você vai ficar ali aterrado e não vai conseguir. Então, esse é um processo que é muito importante, assim, né, Ah, sim, esse desenvolvimento, né, porque, é, por isso que eu acho que, assim, que até eles se desenvolverem, eles ficam reprimindo a emoção, né, esse processo de reprimir a emoção é também um pouco pela questão de não querer causar, assim, grandes conflitos, entende? É, essa, na verdade, é essa característica aqui, né, acham de expulsões e conflitos uma perda de tempo, por isso, muitas vezes, preferem se calar, mas é porque, como você falou, você fica até com preguiça de começar uma discussão, né? Isso, eu tenho preguiça, é, porque, tipo assim, é, se você tem um entendimento ali do sentimento, né, do que que aconteceu, você sabe o que originou e tudo mais, claro, você tem que ter um mínimo de conhecimento sobre o que que aconteceu, da situação, né, não é fuga, não é fuga, não é, tipo assim, você sabe o que você está errado, você pensa, ah, não quero falar isso, ok, e foge, não, não é isso, é no sentido de, tipo assim, ó, você já chegou num estágio, né, na conversa, do que que foi, o que que era, o que aconteceu, né, e a pessoa ainda continua naquela coisa, quer continuar falando, e vai, aí de repente, não acaba aquele dia, depois no outro dia, ele retoma, nossa, isso é algo assim, que não dá, assim, sabe, é uma coisa que daí você começa a criar realmente, uma repulsa assim, nossa, eu quero fugir dessa pessoa, né, então, por quê? Porque é uma perda de tempo, energia, e, e isso é uma coisa que assim, em geral, o Siliano, assim, ele gosta de ter a liberdade de gastar a energia dele com o que ele quiser, sabe, se ele quer ficar sentado no sofá um dia inteiro vendo TV, beleza, mas ele escolheu, agora, se alguém chega pra ele, extremamente, e começa a roubar o tempo, e a energia dele, tu vai ver esse bicho ficar, de montar no corpo, vai, fica no mau humor, que olha, pra tirar o mau humor, é difícil, então, tipo assim, a hora que ele se sente abusado, roubado, de tempo, de energia, assim, não, ele realmente vai chegar assim, olha, ele vai, acho que ele sai de casa, sai de casa, olha, eu volto daqui, aí precisa ir andar de bicicleta, precisa fazer caminhada, bom, amo um sonho acordado durante o dia, acho que você vai concordar com isso, né, porque é bem forte isso, é bem forte, muitas vezes, né, eu tenho meu ascendente em teixes, né, então, tipo, isso ajuda bastante, então, muitas vezes, ficar assim, acordei, tô na cama, duas horas na cama viajando, antes de levantar, assim, mas várias vezes, assim, tipo, muitas vezes, aí cria projetos, viaja, constrói, vai lá e faz, e volta, e, nossa, isso muitas vezes mesmo, né, é, sim, sim, com certeza, bom, costumam ter um ótimo senso de humor, mas geralmente são sérios e quietos, acho que precisa se conhecer um pouco, né, até conhecer a pessoa ali, mas depois solta, e é bem engraçado, isso, é, isso, é, porque a gente, eu acho que internamente, a gente tem uma coisa de, da, da segurança, da confiança, é, né, então, quando a gente chega num lugar, e, e mais uma vez, é pelo respeito à liberdade, é, você não vai ver um ciliano chegar e ficar fazendo piada com quem não conhece, é verdade, não vai ver o ciliano chegar e falar sobre assuntos polêmicos ou críticos, assim, do nada, que não conhece, não vai fazer, bom, vai ficar calado no começo, né, ele vai ficar calado, vai ver, ele vai sentir, sabe, que nem, como observar, é, que nem vai, nem quando vai entrar no mar, sabe, com a algaria, vai botando o pezinho assim, vai vendo, vai sentindo, entendeu, é assim, e a hora que ele vê que pode realmente falar, né, explicar mais coisas, né, dar opiniões, aí ele vai soltando, e daí, aí a hora que ele daí se sente mais confiante, aí vem realmente o humor, vem as piadas e as coisas juntas. E eles, e os sirianos realmente tem um senso de humor, assim, muito, muito legal, é muito, muito bacana, né, é uma coisa assim, bem leve, na verdade. Eu gosto de, eu gosto de chamar de humor, estilo Chaves, sabe o Chaves? Sei, mas por quê? Desenho do Chaves, porque é um humor meio infantil, você entende? É um humor com brincadeiras infantis. Tem aquela malícia, né? É, exato, e eles às vezes, realmente, umas tiradas às vezes inteligentes, que você fica um tempão assim, tentando achar piada, assim, parada, assim, depois você entende. Mas o padrão é, assim, mais essas piadinhas, brincadeiras, assim, mais infantis mesmo, assim. É, né, sirianos é um povo... Você sabe ficar trocando palavras, sabe, ficando umas coisinhas, assim. É, é legal. Bom, acho que ele não tem nem muito para falar sobre isso, mas eles honram sua própria verdade, né? Aquilo que você falou, né? Sim. Eles acabam até ficando, chateados, se alguém falar alguma coisa que vá contra a verdade deles, né? Sim, sim, com certeza. É, eu acho que, assim, a verdade, é, existe uma verdade única? Sim, existe. Existe uma verdade única. Mas, até chegarmos nela, não sei quantos bilhões de anos leva isso, né? Com certeza. é, mas, então, cada um tem a sua verdade. Então, nós honramos a nossa verdade. É. Assim, existe, sim, as regras, as leis em todos os lugares. Existe as leis da tua família, da tua casa, da tua cidade, estado, país, do mundo, da galáxia, deus extranos, solar, existe, do universo, tudo tem regras e leis, né? E elas, elas tentam fazer o quê? Elas tentam te direcionar, né? Elas, digamos assim, elas te moldam para uma verdade. Sim. Elas te moldam para uma verdade. Para a verdade deste lugar. Isso, é deste lugar, né? Desses vários níveis de leis, de regras que existem, né? A ética, né? Então, assim, a partir do momento que a gente define qual que é a nossa verdade, a gente acha que deve ser, despedida por mim, a gente vai realmente... Ser fiel a ela. Ser fiel, honrar ela. Por quê? Porque a gente entende que quando a gente coloca as nossas emoções, a nossa energia, né? Em toda a que a gente pode, sobre aquela verdade, a gente consegue fluir com o universo. Sim. Por mais que o universo tenha aquela verdade, a única, e eu tenho a minha, mas se eu acredito nela, existe, é como se eu ativasse uma conexão, né? Com essa verdade maior. É. Porque você acreditar naquilo que tu julga ser a verdade, é o passo inicial da magia. Claro. Para que o seu mundo flua e funcione, né? Isso. Eu não tenho como fazer nenhuma manipulação energética no universo ou criar coisas se eu não acreditar naquela verdade. Verdade. Entendeu? Eu preciso honrar ela e honrar eu falar aquela mesma verdade em todos os lugares que eu vou. Sim. Eu posso, sim, em algum momento, se eu tenho alguma coisa que eu acredito que seja certo, mas se eu estiver em algum lugar que se eu relatar a minha verdade e isso for causar o mal a outras pessoas, eu não vou falar uma mentira. Eu vou simplesmente me calar e não vou falar nada. Mentira não combina com o siriano. É, isso. Mas eu vou... Mas eu vou... Eu simplesmente vou... Eu não vou falar. Entende? Você vai mentir aquilo. É. Eu posso, eu posso no máximo pegar a pessoa que está falando e eu não concordo com nada que a pessoa está falando. Eu vou só ficar só, né, fazendo a... Assim, ó, respeitando a opinião. Você vai fazer sala ali, né? Tem que mostrar respeito, mas não vai nem falar nada, nem comentar. Isso. Vai fazer, tipo assim, É aquela coisa assim, olha, eu compreendo a sua opinião, compreendo as suas verdades, né? Mas eu não acredito nelas. É. Eu falo para o meu morador, eu falo assim, nossa, a sua diplomacia, não, não consigo ter. Nossa, quando eu vejo uma coisa, eu falo na hora, ele não, ele já é bem diplomata, ele respeita, ele fala, não, se ela tem a ideia dela, eu respeito, não falo nada, né? É, vem assim mesmo. Legal. E aí, a última característica que eu tenho, são atraídos por gatos, cachorros, baleias e golfinhos. É isso mesmo, né? Sim, sim, com certeza. É assim, eu, apesar de morar na praia aqui, até teve uma vez, ah, teve uma situação que eu não contei isso para ninguém ainda. eu estava na praia e começou, estava assim, veio um monte de golfinho, um monte, assim. Sério? Como se você atraísse eles? Não, olha só, eles estavam andando assim, na horizontal, estavam lá no fundo do mar, assim, e na horizontal. O que eu fiz? Eu pensei assim, ó, será que eu consigo falar com eles? Eu peguei, eu enfiei a minha cabeça, mergulhei, e comecei a fazer os sons deles, dentro da água. E como eu sei, as leis da física, de acústica, a propagação dentro da água, é muito maior, vai bem mais, e eu sei que eles iriam vir. Eles não mudaram em direção, começaram a vir em direção a mim. Ai, que legal! Foi assim, né? Aí vieram até um ponto, e eu me assustei. Aí eu me assustei, eu acredito que eram vários, e eu me assustei, eu disse, eu nunca tinha interagido assim, né? Aí eu saí da água, assim. Ai, que bacana! Ah, você nem filmou! Não, não, mas na época eu nem sabia de nada de cirurgia, assim. Sério? Ai, que bacana! Sabia também, mas tinha umas intuições, tinha umas coisas, assim. Mas, assim, de fato, gato e cachorro, assim, realmente. Que bacana! Aí a gente tem bastante atração, assim, por esses animais. A gente, a gente se compadece muito fácil, a gente consegue se conectar com eles, assim, sabe? De olhar, assim, ver e sentir, né? Uma, não sei, acho que é a pureza do animal, eu acho, assim. É, eles também enxergam o campo, né? Eles sentem o campo, e conseguem se comunicar com a gente através da energia deles, né? Que bacana! Então, só para a gente acabar aqui, bom, tem Sirius A e Sirius B, você falou que um orbita o outro, né? Isso. Isso é uma constelação, é uma constelação de Sirius, que a gente pode entender, né? Isso, é. E nessa constelação tem vários planetas, é isso? Isso, é. Então, a gente tem o Sirius A, que ele é gigantesco, é uma estrela enorme, enorme. E alguns falam que tem 400 planetas que orbitam Sirius A, né? Tudo isso? É, de tão grande, porque assim, né? Quanto maior ele é, na teoria, ele tem mais gravidade, né? Agora, eu não lembro as proporções em relação à Terra e ao nosso Sol, né? Sim. Mas era assim, sei lá, era muitas vezes maior em relação ao nosso Sol, Sirius A. em compensação, Sirius B, ela é uma anã branca. Ela não é, né? É uma classificação de estrela, né? Só que ela tem a sua luminosidade. Muito menor, a gente não consegue ver, como a gente vê o Sirius A, que tem uma luminosidade absurda, né? A gente não consegue ver aqui a Sirius B, né? E elas orbitam entre elas. Então, é o que a gente chama de um sistema binário, né? É um sistema binário. E ela, esse tempo de órbita entre uma e outra, ela leva 50 anos, tá? Nossa. Alguns falam que existia, que existe Sirius C, né? Isso ali é um terceiro, isso ali é um sistema ternário, tá? Eu vi muito disso, da questão do Sirius C, num livro clássico, né? Que é os mistérios de Sirius do Robert Temple. E lá ele fala, não sei o que e tal. Tem uma galera que diz que observou que o Sirius C seria uma anã marrom, uma coisa assim. Ah, é? Só que, assim, eu nunca tive essa informação. Ok. Nunca recebi isso. Então, eu, assim, eu juro que eu tento conciliar, pensar, bom, o que eu cheguei mais próximo disso é, bom, acho que Sirius C deve ser um planeta, né? E, de alguma forma, quem trouxe, trouxe as informações, assim, e talvez seja um planeta importante, enfim, e colocou dessa forma, entende? Mas não é um sistema ternário. Existe também, eu vi também um artigo de um rapaz, é... Ah, agora, eu acho que era de, acho que era de Harvard, que ele tentava, através de algumas medições astronômicas, provar que existia, mas não foi comprovado também. Então, oficialmente, é um sistema binário, com Sirius A e Sirius B. E aí, o seu planeta orbita Sirius B. Orbita Sirius B, isso. Ah, tá. Se eu não me engano, a nossa distância daqui até lá é de 8.06 anos-luz. Uau. A nossa distância. É relativamente perto. Ela só perde... É uma das mais pertos da gente. É a segunda, se me engano. É a segunda mais perto. A primeira, agora não estou lembrado qual que é. Emanuele, você tem alguma mensagem para passar para as pessoas que estão assistindo? Então, assim, é começar um processo de autoconhecimento e o autoconhecimento, ele só se dá através da experiência. Então, quando você decide ficar três dias sem comer carne, isso é uma experiência que você criou. E isso é uma coisa que o ciano faz muito. Nós criamos muitas experiências para nós mesmos. A gente sabe que essa é a forma de evoluir. Essa é a forma de ganhar consciência. Entendeu? Não tem outra forma. Você não vai simplesmente chegar e dormir e acordar, tudo mudou. É verdade. Não é assim que... É tudo um processo. É. Então, é muito importante que você experiencie, experiencie, experiencie. Assim, ó, seja o próprio cientista da tua vida. Crie o... Faça da tua vida um laboratório, né? Com sabedoria. Não experiências loucas, assim, só para dizer, tipo assim, ah, isso aí, vamos discutir a vida doidada. Não, não é isso. É você experienciar seguindo o teu coração. Porque assim, ó, se tu tiver como guia a lei do amor, que é a lei máxima, você... E você... E peça. Nunca se esqueça disso. Não tem nada de errado em pedir. Peça ao teu mentor, peça para os teus guias, peça para anjos da guarda, peça para, enfim, todas as egrégulas que você acredita que você tem fé, peça orientação, orientação, guiança, luz, entendeu? Peça para Jesus, para Deus, né? Essa nanda, enfim. Mas peça. E você vai se impedir e obtereis. Isso é muito importante. Tem muita gente que tem o pensamento que, ah, mas Deus, mas Jesus, mas meu mentor, mas sei lá quem quer que seja, eles já sabem de tudo, eu não preciso pedir nada. Ele é do engano. Eles sabem, mas existe uma regra que é como se fosse um filamento. Por exemplo, é como se alguém estendesse a mão para você. E para você apertar a mão, né? É. Shake hands, né? Tipo, não tem como. É uma pessoa só estender a mão, a outra também precisa. E daí, vocês apertam a mão. E quando você estende, é o pedir. Entende? É o pedir. Isso é uma questão de... É uma física, entende? É uma questão física e energética. Para você receber qualquer coisa, você precisa pedir. E o pedir, muitas vezes, pode ser você com o universo. Não precisa ser um ser, uma entidade, qualquer coisa assim. Sabe? Você na sua meditação, na sua cocriação, fazendo processos verbais, enfim. Entende? Ali você está fazendo um processo disso. Você está fazendo o seu firmamento. E isso é muito importante que você vai trabalhar a sua fé, você vai trabalhar, né, a sua humildade. Entende? Isso é muito importante. Então, quando você faz isso, você automaticamente vai ser mais bem guiado para escolher as suas experiências. Para que você não saia cadendo experiências que tenham baixo aproveitamento. Porque toda experiência vai te trazer alguma coisa. Mas, para que você faça as escolhas que te tragam o melhor aproveitamento. possível, né? E isso você pode obter através de intuições, né? Não tem que ser médium, não sei, ah, ver as coisas. Ou ver. Você pode simplesmente sentir na intuição. Eu mesmo, quando faço minhas meditações e tal, eu vou lá me concentro e eu recebo várias coisas, assim, mas eu não ouço ninguém falando do meu ouvido. Eu simplesmente sei, ó, eu tenho que ir para o lugar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Então, isso é uma prática. é uma prática que você tem que fazer constantemente. Como tudo na vida, né? É. Recomendo, assim, ao acordar e antes de dormir, que já estaria ótimo. Entende? Sempre agradecendo, primeiramente, e depois pedindo essas orientações. Entende? seja o que for proteção, prosperidade, tranquilidade, enfim, o que quiser, que te leve a um processo de maior expansão de consciência, maior despertamento, através das escolhas certas das experiências. Porque uma das coisas mais importantes que a gente pode desenvolver são as percepções. Você pode passar mil vezes para um mesmo lugar e nunca ver alguma coisa especial que tem ali. Aí, a partir do momento que você ganhou mais percepção, através de todas essas coisas que a gente tem falado que você pode fazer, você vai passar no mesmo lugar que você já passou mil vezes e, finalmente, você vê ali o que está aquela coisa nova, que não é nova, sempre esteve ali. Então, ampliar as percepções é uma das coisas mais importantes que acontecem no processo de autoconhecimento. Porque o autoconhecimento ele te traz paz. Expandir a consciência significa ter cada vez mais paz. E quando você tem paz, você amplia suas percepções sobre as coisas porque você baixa aquele ruído mental. É como se você conseguisse ver mais quadros por segundo do que o normal. entende? Então, é esse que é o processo. Você amplia as suas percepções e você consegue ampliar o quê? As suas possibilidades de escolhas. Então, nunca vai existir aquela coisa e só existe uma escolha. Esquece isso. Aliás, existe sim. É o caminho do amor. Esse não tem como. Esse é o que é o universo. Você pode estar fazendo as coisas mais ruins que for, mas quem vai estar te regendo é a lei do amor de tu querendo ou não. Isso não vai mudar. É verdade. Uau! Nossa, que palavras, Emanuel. Muito, muito, muita gratidão por tantas palavras sábias que você está compartilhando com a gente agora. Nossa, e que a gente possa fazer isso mais vezes porque quanto mais a gente compartilhar todo esse conhecimento que você tem dentro de você, nossa, mais a gente consegue ajudar esse planeta. É maravilha, que feliz. Fico muito feliz mesmo. Obrigado. Para todos vocês que estão aqui olhando a gente, muito obrigada também. Tchau, tchau, gente, até o próximo vídeo. Valeu. Amém.